Aqui em cima... Preciso falar com o seu marido. Ah, esqueça dele. Preciso dos seus serviços. Ora, é mesmo? Poderia me buscar uma bebida? Os escravos estão ocupados e eu estou com sede. Eu... não! O vinho está bem do seu lado. Me diga onde eu posso encontrar seu marido. Em algum lugar da estrada leste, eu acho. Entregando trigo e uva. Pensando bem, eu já não vejo ele faz dias. Muitos dias. Semanas? Ah! Ah, não! Ele pode estar em perigo. Você deve estar bebendo muito se não notou que seu marido desapareceu. É. Cá entre nós, é difícil de notar algo depois da dose certa de vinho. Seu marido deve ter inimigos ou algo assim. Alguém tem interesse em fazer ele desaparecer? A adaga. Se você é rico, eles são seus inimigos. Um capitão da região fez os amigos malaques dele na adaga visitarem quando quisessem, exigindo tributos e batendo no meu marido se não pagasse. Poderia achar ele? Poderia achar o meu marido? Não se preocupe. Vou achá-lo. Obrigada. Tem... Tem algo mais que eu poderia te falar? Alguma ideia de onde devo procurar seu marido? Ele tentava achar um jeito de fazer a carga dele passar das forças da adaga na estrada ao leste. Sempre que a carruagem passa, os patrulheiros pegam uma parte. Sempre os tributos desses ímpios malaques. Meu marido normalmente aguarda a passagem na estrada diretamente ao sul da caverna. Eu quero que você me diga tudo o que sabe sobre a adaga. Adagas? Parecem umas espadas bebê bonitinhas. O quê? Não! A adaga! A adaga que acabou de mencionar! Ah, claro! São só homens místios. Gananciosos. Com delírios de grandeza. Sugando as dracmas de pobres mestres de escravos como eu. Já sei o bastante. Vou para o leste achar seu marido. Obrigada, místios. Não, 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 não. Seguindo a estrada a oeste, devo conseguir encontrar a trilha do marido. Seguindo. 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 Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Vá! 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 O que é isso? Vamos lá. Não sei quem você é, mas estou agradecido. Não importa a situação. Prossiga. Não vou te deixar morrer. Me siga. Reconheço uma passagem semelhante. Sinto que me trancam aqui a cada vez. Vamos lá. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. É ele, sim. Tenho que falar com todo o pessoal de Agapes. Tenho que falar com todo o pessoal de Agapes. Tenho que falar com todo o pessoal de Agapes. Eles não farão perguntas. Melhor ficar fora de Vista. Tem que falar com todo o pessoal de Agapes. Tem que falar com todo o pessoal de Agapes. Tem que falar com todo o pessoal de Agapes. Tem que falar com todo o pessoal de Agapes. Tem que falar com todo o pessoal de Agapes. Tem que falar com todo o pessoal de Agapes. Tem que falar com todo o pessoal de Agapes. Tem que falar com todo o pessoal de Agapes. Tem que falar com todo o pessoal de Agapes. Tem que falar com todo o pessoal de Agapes. Tem que falar com todo o pessoal de Agapes. Tem que falar com todo o pessoal de Agapes. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Agapius, que te mandou? Sim. Alguém seguiu você? Não. Tem certeza que não foi seguida? Não há chance de terem me seguido. Eu garanti isso. Cobriu todas as pegadas? Cada uma delas. Mentirosa malacas. Você trouxe eles direto até mim. Quem? A adaga. A corrupção deles, a influência, não há limites. Eles estão vigiando esse naufrágio e eu não duvido que estejam vigiando você. O que exatamente aconteceu com o navio? Eu não sei bem. Só sei que este navio em si fazia parte da frota da adaga. Eles não desistem de recuperar seja lá o que está lá embaixo. Se é importante para a adaga, então é importante para nós. Como sabe que a adaga está vigiando o naufrágio? Vejo eles remando até lá. Homens mergulham e nunca voltam. Se voltam, estão aterrorizados e quase afogados. São obrigados a descer de novo e de novo até morrerem. A adaga está procurando por alguma coisa e não vão parar até que encontrem. Como foi que você se envolveu nisso tudo? Foi o barco do meu mestre que enfrentou o navio da adaga. Mas ele e muitos dos seus homens perderam a vida na batalha. Eu já explorei o navio da adaga. Então, encontrou alguma coisa? A adaga da adaga. Parecia importante. Não é só importante, Místius. Isso é uma lâmina sagrada para sacrifícios. Essas marcas? A arma foi usada em sacrifícios para Aquiles. Se encontrar o templo certo de Aquiles, vai encontrar a adaga. Rápido! Leve esta adaga de volta para Agapius e vamos acabar com isso. Os dias de opressão da adaga logo vão chegar ao fim. Místius, por aqui. Por aqui. Tenho que falar com todo o pessoal de Agapius. É a última das pistas de Agapius. Melhor contar a ele que descobrir. Ele não vai gostar de ouvir isso. O que acontece? Ele não vai gostar de ouvir. Ele não vai gostar de ouvir o Alto das c bastardinhas. Ele não vai me tentar memer. Ele não vai ficar assim. Sabe você não vai ficar assim. Ele não vai ficar assim. Ele não vai ficar 이�트ia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.